Fala família Tchê, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar no vídeo como saber se meu trinca-ferro está faltando fêmea. Ontem você falou no vídeo, Gaúcho, que o trinca-ferro está muito encharcado de fêmea. Agora a gente sabe qual é o sintoma. E quando está faltando fêmea? E diz aí, aí que muitos de vocês se perdem. É, por que muitos de vocês se perdem? Porque os sintomas praticamente são os mesmos. Com alguma coisa de diferença, mas praticamente são os mesmos. Aí o cara chega naquilo, não é pra mim essa espécie. O que eu vou fazer? Ah, calma, que eu vou estar explicando pra vocês, porque aqui a gente é uma família e a gente não tem segredo. O que a gente tem que ter noção e em mente é que não existe aquela receita. Não existe, cada indivíduo é um indivíduo. A fêmea errada vai dar sintomas errados. A fêmea certa vai te mostrar o caminho certo. Mas às vezes com a fêmea certa também dá errado. Então, cada indivíduo é um indivíduo. O mais difícil é a gente acertar a fêmea certa, porque a gente quer, quer cantar em roda. Depois dos ajustes, a gente vai fazendo, como nesse vídeo eu vou explicar pra vocês. E qual é o sintoma primeiro que a gente vê num pássaro que falta fibra. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que todos os pássaros têm uma certa fibra pra cantar sem a fêmea. Aquele gás a mais que a fêmea dá, que é aquele explosão depois das 10 horas, aquele pássaro que mantém a pegada que a gente quer pra dar isso, mantém a velocidade que é pra dar aquelas cantadas boas no torneio, o gás a fêmea que vai dar. Então a gente tem que ter em mente que todo pássaro canta na fibra até um certo tempo. Tem uns que só tu tirar do prego eles perdem a fibra. Sim, tem uns que sem fêmea nem fibra tem. Sim, mas todo pássaro tem uma certa fibra. O gás a mais, quem vai dar a fêmea? E esse gás a mais não pode estar a mais e nem a menos. Tem que estar esse gás certinho. Então tendo em mente isso, os sintomas que o pássaro vai dar, ele vai entrar, pode entrar e deve entrar cantando. Mas ligeirinho, ele vai desconcentrar do outro. Ele vai comer demais, ele vai pistar. E o que é pistar? É chamar, chamar pela fêmea. Lembra nos vídeos que eu falei aí sobre tipo de pistadas? Por que o meu pássaro chama muito? Tem vários tipos de pistadas. O pássaro que falta a fêmea, o primeiro sintoma dele, assim, não serve para todos, mas geralmente, a grande maioria, é cantar e logo diminuir e começar a pistar. Correr nos puleiros para um lado e para o outro. Ir desse lado, achar que tu vai cantar, ele vai, corre de novo e depois canta. Isso daí ele está demonstrando que está faltando pilha, está faltando gás para ele. A fibra dele está terminando. Isso não quer dizer que vai terminar nove horas, oito horas, dez horas. Cada um, cada um tem a sua fibra, como eu falei para vocês. Esse sintoma de pistar, de pular para cá, queimar puleiro, que a gente chama, comer demais, o outro passarinho do lado, correr também tem um sintoma de que falta fêmea, que você vê no seu passarinho, que também esses sintomas todos dão no fêmea demais, é que o outro do lado está correndo ou correu em ponchou e ele tirou o outro para a fêmea. Porque a gente tem que lembrar, quando a mexida do passarinho está correta 100%, o outro pode correr, pode pistar, pode chamar, pode fazer o que for, ele não vai desconcentrar do canto dele. Então, os sintomas de um pássaro faltando fêmea, muitas vezes, tirar e começar a cantar, correr, perder a ordem. Tu tirar ele do prego, ele já chamar, dar umas cantadas, outra coisa, cantar baixinho, o passarinho não está cantando, está vendo que ele não está cantando no máximo que ele pode dar de altura de canto. Isso tudo é sintoma de pássaro, que está faltando fêmea. Espero ter tirado dúvidas de vocês, enquanto tiver fêmea apoiando, não existe um bativo, vão levantar o bumbum da cadeira e garimpar que os maiores campeões sérios de par de pessoas como você vão estar dentro da lei dos olhos competentes que nos regem. Até a próxima, família Tchê, passarinhos e passarinhas de todas as reis. Fique com Deus.